Bom rapaziada, é exatamente isso que vocês viram aí no título e bom, antes de eu começar a explicar os motivos, os porquês, vamos pro que a maioria que clicou aqui nesse vídeo quer saber. O canal do jeito que ele tá vai acabar, tá ligado? Eu vou parar de postar vídeos aqui, mas não totalmente. Eu ainda pretendo postar vídeos aqui no canal de quando em quando, falando de animes que eu tô realmente afim de falar sobre, vídeos longos, trabalhados, muito mais trabalhados do que os vídeos que eu tenho postado recentemente, que pelo menos pra mim, sinceramente, decaíram bastante da ideia que eu gosto de seguir aqui. Mas de início o canal vai parar sim de ter vídeos, tá ligado? Eu não sei quando eu vou voltar a postar vídeos, eu não tenho um cronograma pra dar pra vocês, uma frequência que vai ter aqui no canal, eu vou parar por um bom tempo, isso é a única coisa que eu consigo garantir pra vocês. Porém, isso não quer dizer que eu vou sumir completamente da internet, tá ligado? Eu ainda vou tá postando vídeos lá no canal secundário, 3 vídeos por semana, vou deixar o link do canal secundário aí na descrição. Cara, se você gosta de me ver falando coisas aleatórias de animes, você muito provavelmente vai gostar do que eu tô fazendo lá no canal secundário, que eu tô tendo mais liberdade criativa pra viajar nos vídeos, tá ligado? O que é sempre algo muito positivo. Mas o cenário parente em si, por mais que eu não vou tá postando vídeos, ele não vai ficar completamente parado, tá ligado? Já que eu vou voltar a fazer lives. E bom, eu não vou fazer lives na Twitch. A Twitch é horrorosa, rapaziada, não tem condição. Então, eu vou tá usando o cenário pra fazer lives aqui, mas não, eu não vou mudar o nome do canal pra cenário lives ou lives do Psyne, nem nada do tipo. O canal vai continuar sendo um cenário transparente e eu também não vou postar cortes, compilados, melhores momentos, nada. Eu não vou postar vídeos que não sejam de animes, porque essa não é a ideia do canal. Eu só vou tá fazendo live aqui mesmo por praticidade e porque eu sei que muitas pessoas aí adoram ver as lives que eu parei de fazer por conta de falta de tempo, tá ligado? Então, agora a gente vai ter tempo pra isso. Toda terça e quinta-feira vai ter live. Começam a partir da semana que vem. E as lives vão ser jogando coisas, tá ligado? Eu vou pegar algum jogo, tipo Hollow Knight, e vou jogar até o final no decorrer das lives que a gente for fazendo. E de quando em quando eu vou fazer algumas lives jogando coisas aleatórias, fazendo speedruns, tentando pegar top 10. E, bom, em resumo, vai ser esse o conteúdo. O meu setup de lives não é o mais maravilhoso do mundo, mas com o passar do tempo eu vou tá investindo mais nas lives, porque é uma parada que eu gosto de fazer. E aqui no YouTube dá pra ter futuro com live, muito diferente da Twitch. Mas, beleza, agora que eu falei isso, vamos às explicações. Os motivos de eu tá parando com o cenário. O cenário parente, graças a vocês, é um canal que eu tenho bastante liberdade, tá ligado? Eu posso falar de animes novos, animes velhos, animes que eu curto, ou falar das coisas que eu odeio. Mas, recentemente, tem ficado cada vez mais difícil de falar de animes. Todo mundo aí já sabe que eu não me importo com a maioria dos animes que lançam hoje em dia, tá ligado? Ou tudo é uma merda, ou eu simplesmente não ligo. E eu não gosto de me forçar a fingir que eu tô curtindo algum anime só porque ele tá popular ou alguma coisa do tipo. E, às vezes, são os animes que são tão, tipo, morno, mais ou menos, que eu não consigo nem falar mal. O anime só existe. E os animes que eu ainda gostaria de trazer aqui no canal são animes que são longos demais. Animes que demandam muito tempo. E não dá pra resumir em um vídeo curto pro YouTube não me punir severamente por não tá postando pra caralho. Já que por mais que vocês sejam uma fanbase que é fiel pra caralho, tá ligado? Sempre tá apoiando aqui o conteúdo. Eu, como praticamente todos os youtubers, precisam daquele empurrãozinho do algoritmo. Então, a gente tem que tá falando uns bagulhos mais populares, tá ligado? E meio que esse é o motivo principal, tá ligado? Eu não tô gostando da qualidade dos vídeos atuais. E, pô, mano, papo 10. Eu realmente prefiro parar de fazer esse conteúdo e postar de quando em quando do que ficar fazendo um conteúdo que, pô, eu não tô me agradando. Eu não acho que vocês merecem ver esse tipo de conteúdo que eu tenho entregue aqui pra vocês. Vocês me apoiam pra caralho. Eu só tô aqui hoje por conta de vocês. E eu vou ficar fazendo conteúdo meia boca? Pô, mano, sei lá. Não vira, não. Sem contar que isso também acaba desgastando muito a mente do palhaço aqui. Por isso que, com o passar do tempo, eu comecei a dividir esforços com o canal secundário. E, mano, graças ao apoio filha da puta de vocês, aquele canal já está quase com 100 mil inscritos, mané. E visualizações também eu não posso nem reclamar, mané. Vocês simplesmente tão lá em todo vídeo. Isso é... Mano, isso é... Isso é incrível, cara. Não tem nem o que falar. E aquele canal é onde eu tenho liberdade pra falar exatamente tudo que eu curto, tá ligado? Desde vídeos de terror, desde vídeos cozinhando, ou vídeos falando sobre algum jogo bizonho que só eu gosto, tá ligado? E ver os comentários de vocês naquele canal falando que gostam bastante de me ver falando das coisas, não só do conteúdo em si, cara, eu garanto, esse é o melhor elogio que você pode dar pra qualquer youtuber. Mas assim, mano, de qualquer jeito, eu sou muito grato ao cenário transparente, tá ligado? Por mais que esse vídeo não seja uma despedida completa, o canal vai ser deletado depois, eu ainda assim tenho que agradecer, porque muitas coisas que eu tenho hoje em dia é graças a vocês. O próprio PC que eu tô usando pra editar esse vídeo aqui foi graças à ajuda direta de vocês lá no início do canal. O literal apartamento que eu estou morando foi graças ao YouTube e graças a vocês que estão sempre aqui assistindo e apoiando o conteúdo. Sem contar que eu estou em Sense Life. Enfim, eu estou em um mangá, eu sou o Kenan, mano, e pra melhorar eu apareço e uma página depois eu morro. Eu não poderia estar mais feliz. Também foi graças ao cenário aparente que eu tive a oportunidade de conhecer vários youtubers que eu assistia, tá ligado? Tipo, o Danael, o Hamlet, o Purim, pessoas que, meu Deus do céu, mano, eles são muito gente fina, vai tomar no cu. Com eles e, é claro, muitos outros youtubers por aí, tá ligado? Que eu não vou ficar listando todo mundo aqui. E, bom, eu não sei se eles gostam tanto de mim quanto eu gosto deles, mas, mas tudo faz. Eu gosto deles, eu não me importo. Além disso, também teve o Discord, que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente como o Chagas, o Scromps, a Luma e vários outros desgraçados aí que eu vou manter na minha vida, mano, infinitamente. Até a rata imunda da Grey, a minha melhor amiga, eu conheci graças ao cenário transparente. Meio indiretamente ali, mas foi graças ao cenário. E, é claro, que eu também não posso deixar de citar o oposto disso, né? As experiências desgraçadas que eu tive graças ao cenário transparente. O meu quase, o meu, o meu semi-ataque cardíaco que eu tive quando eu vi que eu recebi um strike, meu Deus do céu, mano. Eu fiquei em pânico total, mas nem mudou nada no canal. Outros youtubers que eu era muito fã e quando eu conheci eles, meio que eu até parei de acompanhar o conteúdo, porque, puta merda, tem uma rapaziadinha aí que eu vou te contar, hein, rapaziada? E também teve outros que são o clássico, tá ligado? Não, você só tem que fazer vídeos do que está popular do momento. Não siga as sugestões da sua comunidade. Veja eu, por exemplo, eu criei uma comunidade perfeita, extremamente saudável, você deveria se inspirar e... Ah, cala a boca, menor. E como não falar de experiências ruins e não citar o Discord também? Porque, meu Deus, no Discord eu vi que ainda tem muita gente que não está apta para viver em sociedade. Caralho, mano, é assustador até. Mas mesmo as experiências ruins, rapaziada, elas ainda têm algum lado positivo, algo bom que a gente consegue tirar, tá ligado? Eu, graças ao cenário, conheci muitos youtubers, não só da comunidade de animes, como youtubers de opinião, youtubers de jogos, youtubers mais filosóficos, toda essa rapaziada aí que eu tive o prazer de conhecer graças ao cenário parente. Mas, bom, rapaziada, basicamente é isso. Eu só tenho o que agradecer a vocês, tá ligado? Já que tudo que eu tenho hoje é graças ao apoio de vocês, é graças à ajuda de vocês. Isso não é nem exagero, tá ligado? Tem muito influencer por aí que quer pagar de fodão, mas todo mundo, não tem exceção, só está no patamar que está por conta de você que está assistindo. Ou de vocês muitos que estão assistindo. E eu sou eternamente grato por todo o apoio que vocês me dão, tá ligado? Já que, pra quem acompanha aí o canal secundário, eles estão ligados porque eu já passei por umas boas merdas, viu? E eu, sem sombra de dúvidas, estou no melhor momento que eu posso estar na minha vida. Pelo apoio de vocês, pelo meu esforço, obviamente, mas acho que o melhor jeito de falar isso é simplesmente falando muito obrigado a todos vocês que apoiaram aqui o cenário e vão continuar apoiando o conteúdo. Já que, né, isso não é um adeus, eu não vou sumir da internet, eu ainda vou postar vídeos aqui depois de algum tempo, de quando em quando, me der na telha ali e a gente vai ter lives de novo toda terça e quinta-feira a partir da semana que vem e três vídeos por semana no canal secundário. Às vezes quatro, se tiver alguma pauta quente pra falar. E aproveitando que eu estou falando em lives, eu acho que eu nem falei disso aí no começo do vídeo, a aba de membros do canal eu não vou desativar ela, tá ligado? Porque como eu vou estar fazendo lives aqui e vídeos no outro canal que talvez eu ative a aba de membros live, não acho que eu vou fazer isso. Vocês aí, membros, podem continuar apoiando se vocês quiserem aqui nesse canal, as lives, os vídeos futuros e principalmente os vídeos do canal secundário. A ajuda de vocês continua sendo extremamente importante e eu vou continuar sendo extremamente grato pra você. Então, só avisando. E bom, é isso, gente. Mesmo que isso não seja um adeus, eu ainda queria fazer esse vídeo explicando tudo pra vocês. É que, pô, vocês acompanharam aqui o canal há um bom tempo, alguns de vocês aí estão desde a criação do canal. Então, eu acho que vocês têm todo o direito de estar informados de tudo que eu vou estar fazendo de mudanças aqui e ali. Mas, bom, gente, por hoje é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!